Salve família, Mr. Big na voz. Hoje estamos aqui com a sexta parte, o sexto episódio do Mr. Big com Vida. Se você quer saber mais, deixa o seu like pra ajudar a gente aí, fechou? E hoje o nosso convidado é um publicitário de Monge das Cruzes, Clayson Rocha, onde ele trouxe a visão dele na nossa nova música O Crime Não É Creme. Vocês querem saber o que ele falou? Acompanha aí. Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu me chamo Clayson Rocha, sou publicitário. E eu vim falar um pouco sobre o som do meu parceiro, o Mr. Big, O Crime Não É Creme. Eu o vi, gostei muito, achei muito bacana e eu acho que ele quis trazer nesse som, foi uma metáfora que tem como objetivo a gente parar e refletir. Porque você que mora na periferia, você não precisa entrar pro crime pra poder conquistar o que você almeja, pra poder conquistar o que você tem como objetivo. Tem outros caminhos, através da educação, do esforço, da dedicação, porque não é fácil você sair da periferia, enfrentar esse mundo que não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é impossível. Eu acho que falta pra galera essa ideia de que é possível, que você pode, que você não precisa necessariamente entrar pro crime, nem precisa tentar buscar a maneira, digamos, mais fácil de conseguir. É difícil, mas é possível. E eu acho que a galera tem que ter uma visão diferente, tem que entender que você pode chegar lá. Através de esforço e dedicação você pode chegar lá. Beleza? Eu curti muito esse som. Mr. Big, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo som, parabéns por tudo. Tô curtindo muito esse Mr. Big Convida e é uma honra pra mim poder participar. Beleza? É isso aí, família. Uma visão de um jeito diferente. Cleiton, só tenho a agradecer por você ter participado, tirado um pouco do seu tempo pra participar aqui do Mr. Big Convida. Lembrando que pra nós é uma honra ter a sua presença aqui. Tamo junto, é nóis. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou, acompanha a gente nas redes sociais. Tamo junto. Mr. Big Convida, não para. É nóis, é homogiano. Tamo junto.